O mundo está repleto de lugares incríveis que nos fazem admirar e exaltar a grandeza da natureza. Hoje te convido a explorarmos juntos 10 maravilhas naturais do mundo. Desde imponentes montanhas, parques que parecem ter saído de um filme de fantasia, desertos, florestas e muito mais. Prepare-se para descobrir paisagens impressionantes, fenômenos extraordinários e ecossistemas únicos. Número 1 – Aurora Boreal A aurora boreal é causada pela interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra. As luzes geralmente aparecem como ondas ou cortinas de cores no céu noturno e podem ser vistas em toda a região do Hemisfério Norte. Alguns dos melhores lugares para ver a aurora boreal estão no Alasca, Canadá, Islândia e Escandinávia. Curiosamente, a aurora boreal não é realmente uma única luz, mas sim uma coleção de cores diferentes. As cores mais comuns são verde e rosa, mas as luzes também podem aparecer em tons de azul, roxo e amarelo. A aurora boreal é verdadeiramente espetacular. As montanhas rochosas são uma das maravilhas naturais mais icônicas do mundo, estendendo-se por mais de 4 mil quilômetros do Novo México ao Alasca. As montanhas rochosas abrigam alguma das paisagens mais impressionantes do planeta. As montanhas rochosas também ostentam uma impressionante variedade de vida selvagem, incluindo ursos negros, alces e carneiros de chifres grandes. As rochosas são mais do que apenas um lugar bonito. Elas também desempenham um papel vital no ciclo global da água. As montanhas atuam como uma esponja natural, absorvendo grandes quantidades de água durante a estação chuvosa e liberando-a gradualmente durante os períodos secos. Isso ajuda a regular os níveis de água na América do Norte e evita inundações catastróficas. Em outras palavras, as montanhas rochosas não são apenas bonitas, mas também têm importância ambiental. Número 3 – Baía de Ha Long Situada no Vietnã, no Golfo de Tonkin, é uma maravilha natural que encanta com sua paisagem espetacular. Com mais de 1.600 ilhas e ilhotas moldadas ao longo do tempo pela erosão de formações de calcário, esta baía é famosa por suas águas cristalinas e majestosos penhascos de calcário. Além de sua beleza cênica, a Baía de Ha Long abriga uma notável variedade de vida vegetal e animal. Aqueles que visitam a baía podem desfrutar de diversas atividades, como caminhadas, caiaque e exploração das inúmeras cavernas e grutas que pontilham a região. Com sua beleza impressionante e rica história, a Baía de Ha Long é indiscutivelmente um local verdadeiramente singular. Número 4 – Maldivas Esta nação minúscula é composta por 26 atóis e cerca de 1.200 ilhas, que se dispersam pelo Oceano Índico como um colar de pérolas. As Maldivas abrigam praias intocadas, águas cristalinas e uma notável diversidade de vida marinha. De fato, as Maldivas estão entre os destinos de mergulho mais excepcionais do mundo. Outro fator intrigante sobre as Maldivas é que elas apresentam um ponto mais baixo da superfície da Terra, situando-se a apenas 2,4 metros acima do nível do mar. Essa vulnerabilidade às mudanças climáticas e o aumento do nível do mar é uma preocupação importante para o arquipélago. Número 5 – Parque Nacional de Yellowstone O Parque Nacional de Yellowstone é outro destino turístico extremamente popular nos Estados Unidos. Situado nos estados de Wyoming, Montana e Idaho, este parque abriga uma vasta gama de animais, incluindo bisões, alças, lobos e ursos pardos. Além de sua rica vida selvagem, Yellowstone também é renomado por suas características geotérmicas, como fontes termais e geyseres. Uma das atrações mais famosas do parque é o Old Faintful, um geyser que entra em erupção a cada 90 minutos. Fundada em 1872, Yellowstone foi o primeiro parque nacional dos Estados Unidos e agora é considerado um patrimônio mundial da Unesco. Com sua paisagem deslumbrante e diversidade de vida selvagem, não é difícil entender porque Yellowstone é considerado um tesouro natural. Número 6 – Monte Kilimanjaro O Monte Kilimanjaro, situado na Tanzânia, é uma das montanhas mais renomadas em todo o mundo. Sua grandiosidade é verdadeiramente impressionante e seu pico é a montanha mais alta da terra que se ergue solitária, sem fazer parte de uma cadeia de montanhas. Entretanto, o Kilimanjaro não se limita a ser apenas uma montanha imponente, ele também é notável por sua complexidade. Surpreendentemente, é formado por três vulcões combinados em uma única estrutura. Além disso, abriga uma ampla diversidade de flora e fauna, que se estende desde suas florestas tropicais e exuberantes até suas zonas alpinas desoladas. O Kilimanjaro sustenta uma impressionante variedade de ecossistemas. Uma característica marcante do Kilimanjaro é sua acessibilidade, tornando-o praticamente escalável por qualquer pessoa. E é claro, ele é célebre por suas vistas espetaculares do cume acima das nuvens. Número 7 – Deserto do Saara Com uma extensão abrangendo 9 milhões de quilômetros quadrados, o Deserto do Saara detém o título de ser o maior deserto do planeta. Apesar de sua reputação como um deserto árido e inóspito, o Saara abriga na realidade uma grande variedade de fauna e flora, incluindo algumas das espécies mais ameaçadas do mundo. Contrariando sua fama de deserto estéreo, o Saara é, na verdade, um lugar repleto de vida. Estimativas indicam a existência de mais de mil espécies de plantas e animais que encontram seu habitat nesse deserto. Além disso, o Saara oferece algumas das paisagens mais impressionantes do planeta, desde dunas moldadas pelos ventos até quênios rochosos. Com suas paisagens singulares e diversidade de vida selvagem, o Deserto do Saara é um destino turístico amplamente procurado. Número 8 – Monte Everest Erguendo-se majestosamente a uma altitude impressionante de 8.848 metros, o Monte Everest é indiscutivelmente a montanha mais alta do planeta. Contudo, não é apenas sua imponência que o torna uma maravilha, mas também sua localização única. O Everest está estrategicamente posicionado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, servindo como um ponto de encontro entre duas das maiores cadeias de montanhas do mundo, o Himalaia e o Karakoram. Devido a sua imensa elevação, o Everest enfrenta condições climáticas extremamente desafiadoras. No cume, as temperaturas médias despencam a cerca de menos 60 graus, e os ventos implacáveis podem alcançar velocidades de até 300 quilômetros. Surpreendentemente, apesar dessas adversidades, o Everest continua sendo um dos destinos mais procurados por alpinistas, com mais de 500 pessoas tentando conquistar o seu cume anualmente. Número 9 – Grande Barreira de Coral Localizada ao longo da costa da Austrália, esse vasto sistema de recife de coral se estende por mais de 2 mil quilômetros. A Grande Barreira de Coral abriga uma notável diversidade de vida marinha, incluindo mais de 1.500 espécies de peixes e 400 tipos de corais. O recife também serve como habitat essencial para tartarugas, duodons e outras espécies ameaçadas. A cada ano, a Grande Barreira de Coral atrai milhões de visitantes de todo o mundo, todos ansiosos para praticar snorleking, mergulhar ou simplesmente apreciar a sua beleza deslumbrante. Número 10 – Floresta Amazônica A Floresta Amazônica é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo. Ela está localizada principalmente no noroeste do Brasil, mas também se estende por vários países da América do Sul, como Colômbia e Peru, tornando esta floresta a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia abriga cerca de 10% das espécies do mundo, incluindo muitas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Além de sua biodiversidade, a Amazônia também é um recurso global importante, fornecendo água e ar limpos, plantas medicinais e madeira. E com essa incrível lista, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.